Olá, hoje estamos fazendo uma faixa de cabelo trançada em duas cores, coloquei oito agulhas em laço, fio teço uma carreira, aqui eu estou com dois fios industrial na regulagem 6 já coloco o pente, como tenho apenas oito pontos, esse pente grande só iria incomodar, então o apropriado é usar esses dentadinhos aqui cuidando para ele pegar todos os pontos embaixo já ligo a cartela, estou trabalhando com ponto arroz a cartela é um sim, um não, cartela número 7 ligo a máquina no cassete, ela seleciona, aperto os dois tuques ao mesmo tempo e é só tecer eu vou fazer aqui cerca de 350 carreiras, somente reto a outra parte eu já tinha feito em colorido e depois o detalhe é na hora da costura da junção de uma com outra aqui costurando as duas tiras eu peguei uma linha numa das cores, escolhi a preta vou sobrepondo e vou costurando de 3 em 3 centímetros então cheguei aqui e sobrepus, vou pelo avesso apanho apenas alguns pontinhos para ele firmar volto pelo direito, direito que eu digo aqui é o direito do ponto, que esse é o ponto arroz e agora continuo, pego dois pontos para um lado, dois para o outro dois de um lado dois do outro quando chegar em 3 centímetros, eu intercalo, eu tranço novamente sobrepondo uma cor da esquerda para a direita um pouquinho mais eu escolhi fazer com 3 centímetros, poderia ser maior ou menor dependendo da largura da faixa também volto a da esquerda por cima e começo na transversal a costurar, também não com todos os pontos apenas para firmar, para ele não ficar aberto se enrolando todo vou pelo outro lado firmando aqui costuro novamente dois pontos para um lado, dois para o outro três centímetros torço novamente a trança então sempre que está do lado esquerdo eu sobreponho e vou firmando em um dos lados quando eu chegar a terminar lá em cima eu volto com um fio arrematando pelo lado de cá para que ele não fique assim aberto vamos fazer com um fio e aí vamos fazer com um fio vamos fazer com um fio aqui vamos fazer com um fio a faixa já está costurada num sentido agora eu volto pelo outro sentido para fechar para que ela não fique vazada e aberta em nenhum ponto como aqui ó é melhor que ela fique fechada fique mais firme tenha mais um acabamento melhor do que deixá-la toda aberta cheguei aqui na parte central que já tinha sido costurada faço novamente outra costura para firmar o centro também não precisam ser pontos muito próximos mas que sejam pontos o fio que sejam pontos que fiquem invisíveis ali na costura chegando aqui volto pelo lado onde ela está aberta e esse é o lado direito do trabalho agora eu preciso virar e fazer a mesma o mesmo acabamento a mesma costura aqui por trás a parte central já está costurada só faço um acompanhamento do fio até chegar na parte aberta e assim eu termino todo o trabalho aqui eu tenho a faixa toda costurada de todos os lados então ela está firme nesse tamanho ela deu 50 centímetros 49 49 centímetros de comprimento se fosse uma cabeça para uma cabeça infantil para uma criança esse tamanho estaria bom era só costurar evidente que não estaria nessa nessa terminação costura e a faixa estaria pronta eu vou colocar porque é para adulto eu vou colocar um rabicó ou um elástico esses elástico sem fim como terminação para que a peça possa ser usada sem apertar na cabeça então passo a uma das extremidades dentro do elástico deixa eu virar esse elástico mais para dentro aqui passo por dentro do elástico e firmo ela no lado de cá por isso esses fios aqui de início e final ajudam nesse momento do acabamento o elástico está independente ali dentro eu só estou fechando essa barra na lateral com linha da própria cor e agora substituí pela outra ok a até ó ó ó ó o um lado feito coloco a outra extremidade esses fiapos vão ajudar aqui na costura trago todos eles para dentro cuidando sempre que ela não esteja torcida faço a dobra da mesma forma que foi feito o outro lado não é uma dobra comprida é o suficiente para apanhar os pontos e aí 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 e assim eu tenho ele firme essa é uma peça simples de fazer aqui foi feito com ponto arroz mas pode ser na frontura também um canelado ou todos os pontos pode ser rendadinho pode ser até jacar ficaria bom porque o avesso dele ficaria com os fios por dentro então essa é uma ideia simples você cria quantas quiser outra ideia também que poderia ser colocada é ao invés de fazer apenas duas tiras fazer quatro e ir costurando uma na lateral da outra e entre uma e um grupinho de dois e outro grupinho de dois firmar apenas no centro deixando um vazadinho aqui também é uma ideia bem interessante criação em cima de uma ideia que você vê ok nossa ideia então para hoje uma faixa de cabelo trançada bom trabalho